E no capítulo de Quinta-feira de Família é Tudo, Electra cai na armadilha de Jéssica e fica transtornada com o vídeo de Luca mostrado por Ana e sai indisparada para tirar satisfações do noivo. Enquanto isso, Murilo fica intrigado ao ouvir de Plutão que Electra encontrou a mulher que a dopou cinco anos atrás. E no momento de pura surpresa, na produtora Wilson confidencia a Luca seu interesse por Paulina. Na reunião entre os acionistas, Maia e Tom não aceitam a decisão dos sócios em que eles terão que trabalhar em conjunto. Otto muito preocupado em ser desmascarado, tem uma ideia para afastar Netuno de Vênus. Júpiter vai para sua saída misteriosa, e Plutão e Lupita o seguem, e a Guatemala se surpreende ao chegar a um casarão em Osasco cidade da Grande São Paulo. Enquanto isso, Tom e Vênus decidem investigar a menina misteriosa, e seguem Eva pelas ruas. Paulina é levada à internação para tratamento, e tem uma crise ao chegar na clínica, e Wilson a ajuda com muita paciência e carinho. Electra fica enfurecida ao se encontrar com Luca, e o ofende de todas as maneiras dizendo que o odeia. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.